Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso. Estou muito feliz com o início do nosso curso. Vamos hoje dar o nosso pontapé inicial. Como eu disse anteriormente, nós vamos começar nossas reflexões, nossas discussões nesse curso com a questão do processo de ensino-aprendizagem. Vamos discutir o processo de ensino-aprendizagem, refletir um pouco sobre isso. Para isso, eu separei alguns materiais importantes para vocês, que eu vou falar daqui a pouco, texto, videoaulas, podcasts, para que a gente possa, nesse momento, se debruçar sobre o assunto, entender, refletir, porque vai servir de subsídio, vai nos dar a base para que a gente consiga se debruçar, se aprofundar nas discussões sobre patologização, que é a nossa questão de debate fundamental nesse curso. Então, como vocês sabem, nessa disciplina, nosso fio condutor, essa espinha dorsal do nosso curso, é a discussão sobre a questão da patologização da aprendizagem. E o que exatamente isso quer dizer? O que é a patologização da aprendizagem? Bom, patologização da aprendizagem consiste na redução ou na apropriação de questões que são comuns à vida escolar, comuns embora complexas, na apropriação dessas questões pelo discurso médico, pelo discurso biológico, pelo discurso psicológico e por aí vai. Então, patologizar é o ato de transformar questões complexas da vida, por exemplo, a questão da aprendizagem, em questões individuais, inerentes ao indivíduo. E isso se dá, na maioria das vezes, por meio do discurso médico, biológico e psicológico, como eu disse. E aí nós podemos citar muitos discursos patologizantes sobre aprendizagem. Muitos discursos que são muito disseminados, amplamente disseminados e amplamente aceitos no nosso dia a dia como causa, como motivo da não aprendizagem e, consequentemente, do fracasso escolar. Então, que discursos são esses? Vamos pensar em alguns exemplos, né? Eu vou pensando daqui, vou falando daqui, eu tenho certeza que vocês daí vão lembrar de outros parecidos, né? Quando nós nos deparamos com a questão, por que que o João não aprende? Por que que a Maria reprovou? Por que que o José não consegue aprender? Por que que ele não consegue ser alfabetizado? Essas questões surgem no dia a dia, né? Da atividade docente, é muito comum. E, por muitas vezes, a gente escuta como explicação para essas perguntas, falas assim, ah, é porque ele tem transtorno de déficit de atenção e imperatividade, ou ele tem dislexia, ou os pais se separaram, moram na favela, não conseguem dar uma atenção para o filho, não se importam com a vida escolar do filho, ou não oferecem, desculpa, estímulo cognitivo suficiente para o desenvolvimento desse aluno, dessa criança, né? Ou outra explicação, ah, o José, ele passou fome, ele é desnutrido, enfim. São várias explicações de cunho patologizantes, né? Que são construídas com base no discurso médico, no discurso biológico ou no discurso psicológico, né? E que atravessa o nosso dia a dia com muita frequência, né? Seja na escola, seja em casa, seja divulgado pela grande mídia, esses discursos são muito aceitos, são amplamente aceitos. E nós vamos, durante toda essa disciplina, discutir cada uma dessas explicações, né? Discutir cada uma, cada um desses, dessas falas, desses discursos que enrompem o nosso cotidiano docente e trazem esse tipo de explicação para a mesa. Bom, presta atenção, todas essas falas que eu acabei de citar, há nelas um movimento de responsabilização do aluno ou do máximo da família desse aluno sobre a não aprendizagem. Vocês percebem, né? Quando eu falo que, ah, o João tem déficit de atenção, o João tem problema de aprendizagem, a família do João mora, não sei onde, os pais se separaram. Quando eu explico a dificuldade do João por essa via, eu acabo responsabilizando o João, ou seja, esse aluno fictício nosso aqui, ou no máximo a sua família, né? Pelo problema que está sendo apresentado, né? Isso é justamente o que nós dissemos anteriormente, né? Sobre transformar questões que são complexas, como é o caso da aprendizagem, que demandam uma análise ampla de contexto, porque está envolvido ali uma série de variáveis que precisam ser analisadas, né? Em questões de cunho individualizante, né? Então, o problema é do João, né? O João tem problema de aprendizagem, o problema é dele, né? Há uma responsabilização e uma individualização do problema. Então, responsabilizar o aluno, ou no máximo a família desse aluno, pelas causas do seu sucesso, né? Ou do seu fracasso, que é o que a gente está falando aqui, na aprendizagem, né? É desconsiderar todo o nó de relação, todo o nó de variáveis presente no processo de ensino-aprendizagem. É por isso, né? É da importância da gente estudar sobre o que que é, o que vem a ser o processo de ensino-aprendizagem? O que que é esse nó de relação que eu estou falando? O que que é, né? Esse nó de variáveis presente no processo de ensino-aprendizagem? O que que vem a ser, de modo geral, o processo de ensino-aprendizagem? O que que está em jogo nesse processo? E mais ainda, gente, vamos pensar comigo. Para eu pensar, para eu discutir e refletir o porquê que um aluno não aprende, eu também tenho que entender primeiramente, aliás, eu também não, eu tenho que entender primeiramente como que o aluno aprende, né? Como que esse aluno aprende? Qual é o lugar do professor? Qual é o lugar do aluno nesse processo de ensinar e aprender? E compreender essas questões relativas à interface ensino-aprendizagem se faz fundamental. Por quê? Porque é só assim que nós poderemos refletir sobre o porquê que o aluno não aprende, só depois de entender como que ele aprende, só depois de entender como que a aprendizagem funciona, né? Então, resumindo, né? Resumindo. Preste atenção. Para que a gente realize uma análise ética e comprometida sobre as causas que levam a não aprendizagem, é fundamental que saibamos como a aprendizagem se dá, né? É fundamental que nós possamos analisar esse jogo de variáveis que estão presentes no processo de ensino, de ensino e aprendizagem, certo? Então, ok. Vamos avançando, né? E aí, eu quero trazer uma questão importante, gostaria que agora vocês prestassem muita atenção. Nós não podemos perder de vista que professor e aluno, eles são corresponsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem, né? No sentido que ambos atuam ativamente nesse processo e impactam nos resultados dele, certo? E sendo então, e aí agora eu vou lançar uma reflexão para vocês, olha, sendo então, alunos e professores corresponsáveis por esse processo de ensino e aprendizagem, como explicar essas respostas às indagações do porquê que o João não aprende, que eu fiz anteriormente, do jeito que elas são apresentadas? Como explicar tantas e tantas responsabilizações individualizantes quando nos deparamos com explicações no cotidiano escolar sobre as causas, sobre os motivos do porquê que um aluno não aprende? Essa é a reflexão fundamental dessa minha fala com vocês agora. Porque há um nó de variáveis presente nesse processo que ele precisa ser levado em conta. variáveis que precisam ser analisadas, como a adequação do método de ensino, a história de escolarização do estudante, as condições de aprendizagem que o estudante está submetido, isso é fundamental, né? Um aluno que está submetido a condições de aprendizagem precárias numa sala com 40 alunos, sem ventilação, sem uma infraestrutura adequada. como responsabilizar esse aluno pelo seu fracasso, né? Então, e outras variáveis mais, né? As condições de trabalho do docente, né? Esse docente precisa ter condições de executar um trabalho de qualidade, né? As políticas públicas de educação, a política de gestão da escola, enfim, a infraestrutura da escola, todas essas variáveis, elas estão em jogo quando a gente pensa no processo ensino-aprendizagem. Quando a gente pensa em como uma criança aprende e como uma criança não aprende. Em que situação isso é possível, certo? Bom, é preciso atentar-se, né, para essa análise. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês hoje. É preciso entender como a aprendizagem se dá, quais as variáveis envolvidas ali, e aí sim, analisar sob um ponto de vista amplo o porquê um aluno não está aprendendo, certo? Bom, a grosso modo, nós temos grandes teorias, por exemplo, psicológicas, pedagógicas também, né? E aí eu vou citar algumas teorias psicológicas que se debruçam um pouco sobre a questão da aprendizagem, que é o construtivismo, né, podemos citar o construtivismo, a teoria sócio-histórica, a teoria genética do Piaget, enfim. Todas essas teorias, de modo geral, elas enfatizam a aprendizagem como um processo de interação, de troca, de relação, e, portanto, o aprender nesse sentido e o não aprender estão sempre relacionados aos múltiplos determinantes desse processo. Estão sempre determinados aos múltiplos determinantes que têm a ver com todas essas variáveis que eu citei e têm a ver com a corresponsabilização de todos os atores que estão ali envolvidos, certo? Bom, nesse sentido eu sei que eu poderia empreender essa discussão com vocês que é apoiado em diversos autores, né, que se dedicam a pensar a aprendizagem. Cada um deles avaliando a aprendizagem a partir de diferentes perspectivas conceituais, filosóficas e políticas e por aí vai. Mas nesse momento, o convite que eu faço a vocês é de uma leitura atenta, né, de uma leitura de ouvir também, eu separei não só textos, mas áudios, vídeos, que se debruçam sobre a teoria do Vygotsky e também um pouco sobre o Piaget, inclusive um dos materiais também vai falar um pouco sobre o Freire, sobre o Paulo Freire. Então esse é o convite que eu faço para vocês dessas leituras, esse é o recorte que eu fiz para a gente pensar junto aqui sobre a questão da aprendizagem, tá? Especialmente nesses materiais vocês vão encontrar discussões, considerações sobre o que é aprendizagem e sobre o papel do professor e do aluno nesse processo. É isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. Por quê? Quando a gente para para pensar no papel desses atores nesse processo, em todas as variáveis que estão envolvidas no aprender, nós acabamos que conseguimos problematizar e refletir sobre essas falas individualizantes e responsabilizantes sobre o não aprender.